Meditação diária. A luz da exposição. 28 de agosto. Estes defeitos crescem no escuro e morrem à luz da exposição. Texto básico, página 36. O quinto passo nos pede para partilhar a nossa verdadeira natureza com Deus, com nós mesmos e com outro ser humano. Não nos encoraja a contar para todo mundo cada um dos nossos pequenos segredos e nem para deixar que o mundo inteiro saiba de cada pensamento vergonhoso ou assustador que já tivemos. O quinto passo simplesmente nos sugere que os nossos segredos nos causem mais mal do que bem quando o mantemos totalmente para nós mesmos. Se cedemos à nossa relutância em revelar a nossa verdadeira natureza para um só ser humano, o lado secreto da nossa vida se torna mais poderoso. E quando os segredos estão no controle, cria uma barreira entre nós, nosso poder superior e as coisas que mais damos valor em nossa recuperação. Quando partilhamos nosso segredo em confiança com pelo menos um ser humano, talvez nosso padrinho, madrinha ou um amigo próximo, essa pessoa geralmente não nos rejeita. Nós nos abrimos para outra pessoa e somos recompensados com a sua aceitação. Quando isso acontece, descobrimos que a partilha honesta não ameaça a vida. Os segredos perderam seu poder sobre nós. Só por hoje posso desarmar os segredos em minha vida, partilhando-os com outro ser humano.